Opa, liberou, vambora, tamo junto galera, canal clandestino channel Diretamente aí da cidade de Peterborough Hoje nós vamos fazer uns 3 vídeos, vamos fazer 3 capítulos em uma paulada só Chegando aqui agora pra soltar essa carga aqui Que eu to aí atrás, aquele ferro comprido Do jeito que a gente gosta, aquele ferro satio Chegou a buzinar Bom, vamos soltar a carga aqui agora Pegar uma obra dentro do centro de Londres SW8, acho que ele é em Vauxhall E a outra lá em Red Hill Red Hill Que é pra baixo ele tem 25 ali pro rumo de Não sei se pro rumo ali de Gatwick, onde tem o aeroporto Aquelas bandas lá, né Vamos ver se eles vão fazer eu colocar lá no fundo Porque os milímetros desse daqui geralmente vai lá no fundão lá, né São exatamente 7 horas e 41 minutos Temperatura 0 graus Aí embaixo quando eu saí lá da empresa, lá de casa, né Tava nevando, né Aqui o tempo tá limpinho Peguei neve até chegar ali perto de Londres Aí depois abri o tempo Pra esses lados de cá tavam abertos Tá bem gelado Vamos medir essa aterrada Não é pra cá não, é aqui Do lado da concessionária da Skoda E não tem ninguém ali Olha lá que beleza Não tem ninguém esperando A gente só chega aqui Tem um caminhão dentro, né Não tem ninguém esperando Mas já tem um lá dentro, lá 2 horas e 44 minutos Vamos fazer agora 15 minutinhos aqui Depois a gente coloca ele ali pra dentro Depois que a gente coloca ele ali pra dentro Quando ele me der a outra carga Eu arrasto aqui pra fora Amarro ela, né Aí faço mais meia hora Aí a pausa fica zerada, né Tipo, faço a pausa completa 45 minutos Não é o jeito certo Mas a gente faz assim Tá errado Porque eu deveria fazer 15 minutos Dirigir mais um pouco E depois fazer mais meia hora Só que Só que Se der pra fazer os 45 aqui Melhor, né Acho que não vai dar não Porque geralmente Quando a gente tem que sair pra uma obra aí Eles Já faz a gente entrar logo, né Pra tirar a cinta Tá de arame aí, ó Ó lá A traca tirada A placa tirada Eu já deixo aqui Porque eu vou precisar delas pra Caraca, tá frio demais Né, Cicinha? Vida boa, né? É bom que isso aqui esquenta Deixa aqui logo Ah, brincadeira A vaca tá freada Brincadeira, moleque Vamos falar que ela está freada Ah, é do lado de lá Aproveitar, deixa eu dar uma olhada aqui já Isso aqui é a carga de hoje Se demorar Liberar ela pra gente Não sei o motivo, mas Vou arrastar ela ali pra fora Pra começar a amarrar Aí, oi Vamos lá Tem que puxar ela de ré ali Porque senão a gente não Deixa a gente vir lá e dentro Deslotada Deslotada Trilé Kit Continua ém Então acabou com o carro ali, dá pra complementar Olha lá as bobinas de ferro lá, como é que eles desenrolam ela lá Tem a máquina, ela vai girando ali e vai puxando o fio lá pra dentro Aproveitar que o cara tá enrolado ali, mas vamos colocar aqui o endereço SW8 5BN SW8 5BN E lugarzinho, hein? Saiu, bora, vamos puxar lá pra rua agora E aí 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 Passar um carro lá de lá toma cuidado E aí e aí E aí e aí é um pouco aqui em cima e a barra de ferro dessa que eu vou mexer lá para mim não sei se ela vai entrar aqui acho que ela vai entrar bom já batemos com a traca e pra caramba nesse negócio eu vou passar a cinta na lateral pois tem gancho aqui não é que não tem gancho então vamos jogar de lá pra cá apesar que essa aqui ela não tem gancho em canto nenhum né isso é muito bom e ela não tem nenhum gancho vai não Muito bom Parabéns Carreta não tem nenhum gancho embaixo Muito top Tem que usar duas catracas Os piores são esses dois aqui Esse e esses dois aqui E o saco Tipo Os ferro compridos com saco atrás Aí é foda Como é que faz Vou aguentar esse espaço aqui O que é que vocês acham? Aqui tem o ditado Caro amigo Quando você escutar Duas bolinhas atrás batendo Pode ficar tranquilo que o pior já passou O pior já foi Foi moleque Caro amiga, cara amiga Sentiu o saco encostando atrás Pode ficar tranquilo que O pior já foi Ó Passa a última Já falta mais uma catraca Vai E aí E aí E aí pegar a quina dela aqui e pessoas que acham que essa cinta alaranjada aqui precisa colocar quando a gente vem trazer as barras de ferro aqui também essa cinta aqui pra quem não entendeu ainda, essas na lateral aqui a gente só coloca elas quando vai pra obra, quando alguém tem que subir em cima aqui da subir em cima da carga pra descarregar caso contrário não precisa colocar, tipo nessa empresa que a gente vem aqui aqui onde eu tô agora ou as outras parecidas a gente não precisa colocar porque nas gruas nas gruas que eles têm ali eles têm a eles têm um cabo cabo de aço, né? linha da vida lá, não sei como é que chama e o operador ali da grua ele tem tipo uma cinta no peito com um cabo de aço que vai atrás ali, né? então assim, a segurança dele já é ali nos casos das obras que muitas vezes não tem essa esse cabo de aço em cima né? a linha da vida ali a gente tem que colocar essas essas essa cinta de proteção na lateral, né? aí, aí que bosta é lá pra ter ficado ali, né? era pra ter ficado lá então tá tudo ok isso aqui fazer um pouco de quilômetro aí tem que parar pra reapertar isso aqui essa aqui eu vou ter que soltar ela todinha porque ela já enrolou demais puxar de novo pra apertar mais de boa cadraga de boa última controlada colocar a placa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto Agora eu quero ver se soltar O velho tá doido ali Travinha de proteção Vamos pra dentro da cidade A gente coloca Travada, as pernas suspendidas Carga amarrada, tudo belezinha Bonitinho, 100% Vambora né Ah, vou tirar o meu Lama pra todo lado né 20 minutos pra amarrar a carga toda Vamos lá pra Battersea Primeira entrega Essa empresa aqui ela trabalha pra caramba Ela recebe Melhor recebe Eles tem bastante cliente Só que não é pequena Que tem aqui Em Peterborough Tem lá no País de Gales Tem uma lá Tem uma ali Em Coventry Tem outra Tinha outra ali na cidade de Durham Acho que lá fechou né Tem bastante dela esparramada E eles tem bastante carga Pras obras Acho que essa obra aqui deve ser grande pra caramba Que tem até número de referência pra entrar lá dentro Chegar ali na 1 Descendo Fazer uns 20km mais ou menos 15, 20km Aí eu tenho que dar uma parada pra Pra recontrolar todas elas Principalmente o saco que vai batendo atrás Principalmente o saco que vai batendo atrás ali E tem que dar uma olhada neles né Porque Já vir né Bate mais é Sei lá É bom sempre dar uma olhada né E aqueles ferro que tá turpo pro lado ali né Tá Aqueles dobrados assim né Que eles mexem muito Conforme eles vão mexendo Eles vai Eles vai se Abaixando né E a cinta solta É fácil não viu É saco batendo atrás É ferro comprido O povo acha que é fácil Mas não é fácil não Começo é difícil Depois a gente vai acostumando né Mas é sempre difícil né Não é fácil É bravo É uma vida complicada É Bom Tá aqui até ali na 1 Na 1 descendo direção Londres É nóis A gente faz lá a continuação lá Chegando na obra né Vamos lá mostrar como é que é a obra Ou melhor Vamos lá Fazer a filmagem Entrando dentro de Londres Levando a galera Como sempre Pra dar aquela turistada Com o clandestino Eu e o meu brother Frajola E vocês Beijo na bunda Até a próxima Como sempre Se inscrevam Se não é inscrito Caraca Lá uma antena de PX Num furgãozinho do rapaz Parecendo um para-raio aí Fuma 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 A CIDADE NO BRASIL